Fala rapaziada, beleza? André PJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, faça uma pesquisa. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil.gmail.com circuitativobrasil.gmail.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E pra você que tá procurando o VST, o PJ deixou o link do site do circuitativo. Lá tem vários VSTs pra você baixar. Tá esperando o quê? Vai lá, faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui o Fast Limiter da Foxrite, tá? É daquela série Fast, tá? Que muita gente já conhece. Mas eu tô trazendo aqui o novo produto deles, que é o Limiter, tá? E esse Limiter aqui vem com muita coisa bacana, tá bom? Vamos dar uma passada aqui. Eu tô com o som aqui de um cliente. Eu botei aqui a Mix. Pra gente poder dar uma passada aqui, pra sentir um pouco desse Limiter. Pra quem conhece a série Fast da Foxrite, sabe que a série Fast trabalha com inteligência artificial. E, na verdade, só faltava realmente o Limiter pra fechar o grupo, né? Que a gente já tem reverb, tem compressor, tem equalizador. E a gente consegue trabalhar junto com essa inteligência artificial, fazendo aquela modelação, aquele toque fino, pra poder deixar o áudio da maneira que a gente procura. E facilita demais o trabalho. Aquele tempo que você ia perder futucando, tentando achar ali os problemas do áudio, você, com certeza, com esse produto, você faz um trabalho excepcional e profissional. Muito bacana esse Limiter, é o novo produto da Foxrite, que ajuda bastante. Vamos lá, então. Vamos fazer uma limitação nesse áudio. Eu não vou usar nada, equalizador, nada. Eu só vou fazer uma limitação pra gente poder ver o que ele tem aqui. Se você tocar nesse botão aqui, você vai fazer a leitura do áudio, tá? E, automaticamente, ele vai te dar a melhor limitação pra aquele áudio. E, automaticamente, também, ele tem aqui um botão de grave, ressonância, saturação e transiente. Ou seja, ele também faz uma modelação nesses pontos da equalização. Muito bom isso aqui. Principalmente esse de ressonância aqui, ó. Que é uma ressonância automática. Ele fica tirando as ressonâncias que sobram na hora da maximização. Bem legal. É uma ferramenta essencial pra um maximizador. Eu sempre achei, né? E a Foxrite trouxe aqui essa ferramenta. E vamos ver como é que ela funciona. Vamos lá. Vou soltar um pouquinho o som sem ele. E, já, já, eu boto ele aqui pra gente ver. Vamos lá, então. Vou soltar um pouquinho aqui. Isso aqui é a música de um cliente que eu peguei pra gente poder fazer a videoaula. Uma mix. E a gente vai agora dar uma maximizada nela. Uma masterizada, né? Não vou passar aqui equalizador porque eu já dei videoaula sobre isso. Equalizador, reverb. Funciona tudo da mesma maneira, tá? Então, você pode fazer a modelação no compressor antes do limiter. Como eu já ensinei em várias masterizações que tem aí no canal. Vamos lá, então. Vamos só maximizar pra gente ver o que ele tem aqui. Vou soltar o áudio e vou fazer a leitura. Vamos lá. Mais que dor, que dor, que dor, que dói demais É a dor de uma saudade Mais que dor, que dor, que dor, que dói demais É a dor de uma saudade Agora o jeito é enganar meu coração Chorar, curtir a solidão Ou seja, uma limitação show de bola Ele maximizou, limitou e me deu também aqui Os padrões de saturação, transiente e ressonância E se eu quiser botar um pouco mais de grave Ele não me deu grave Mas se eu quiser botar um pouco mais de grave Eu tenho como aumentar esse botão aqui e dar mais grave Aqui nesse universal aqui Você tem vários tipos de maximização Para os estilos musicais Acústico, clássico, country, eletrônico, funk, hip hop Jazz, latino, metal, pop Então você pode explorar também A característica do teu som E colocar ali o estilo dele Para poder fazer essa leitura Ele vai dar já uma textura dentro daquele estilo E vai te ajudar mais ainda Olha só que ferramenta boa Isso aqui vai ajudar bastante E facilita demais o trabalho Na hora que a gente está masterizando Acertando o áudio Muito bom isso aqui Vamos ver o que ele fez aqui Nesses padrões aqui Para a gente poder entender Eu vou clicar aqui em cima E ele vai me mostrar Vamos lá Mas que dor, que dor, que dor Que dói demais É a dor de uma saudade Mas que dor, que dor, que dor Que dói demais É a dor de uma saudade Reparem que aqui na ressonância Isso aqui é muito bom, cara Isso aqui é uma ferramenta essencial Eu sempre achei em qualquer maximizador limite Faltava sempre isso aí Eu sempre tinha que usar uma ferramenta extra Para poder tirar essas ressonâncias despirradas Que dão na hora da pressão sonora Quando você esmaga ali Espirra sempre alguma coisa E essa ferramenta aqui de ressonância Ajudou, tirou praticamente toda a ressonância de grave Aquela ressonância de agudo Ele fica ali fazendo uma leitura automática Deu para reparar aí? Muito bacana Isso aqui é uma arma principal desse limite Para quem não sabe É a arma principal Porque você tira as ressonâncias Aquilo que espirra Ou seja, maravilhoso Só ele aqui eu fiz a maximização Já resolveu Eu sou André PJ Engenheiro de áudio Produtor musical Estou sempre aqui trazendo essas ferramentas Para vocês conhecerem Dicas Macetes Tudo para que você produza um som de qualidade Divulguem um canal para o seu amigo Para você que chegou agora Se inscreva no canal E lembrando que a promoção está aí Mixagem e masterização É só falar comigo Um abraço Fui Olá você Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional Com um preço que você pode pagar Então conheça o Circuito Ativo Brasil Mixagem e masterização Com qualidade profissional Aproveite essa mega promoção É só entrar em contato pelo CircuitoAtivoBrasil Arroba gmail.com CircuitoAtivoBrasil Arroba gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo Vai lá Não perca tempo E fazer o vídeo Verker Vai lá Vem 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 ira Obrigado.